Mais uma vez na tela o Pombo, ao lado dele de branco o Paul Ozil. Chamei o cara de Paulo Ozil, Paulo Munoz, em escalação, tá de brincadeira. Chamou ele de Paulo Ozil? É Paulo, mas é Paulo, né Paulo? É Paulo, é Paulo. Pois é, Paulo. Você só... Eu levei uma bronca aqui do Gui aqui. Ah foi, o Gui deu duro. Deu duro aqui. Vai começar o jogo, bola rolando! Time de branco contra time de preto e amarelo. Time de preto e amarelo, é o do Richarlison e do Emerson Royal. Time de branco do Luva de Pedreiro e também o Felipe Araújo. Time de branco descendo. Esse é o Guimonte. Vai pintar o cruzamento, tabelinha boa. Jogada bem tramada. Luva de Pedreiro recebeu de 12. Cara, dá pra notar no toque de bola, né? Pedalou, limpou, tá aí o Denis. Voltou no Luva! O azar acabou de subir um pouquinho. E o domínio de bola, né? Assim, você nota que só não foi profissional porque não teve chance. Exatamente. É oportunidade, né? A gente sempre fala isso. Grandes jogadores ficaram pra trás porque não tiveram oportunidade. Denis! Denis! Ninguém para o Denis, cara. Voltou na direita. Linha de fundo. Bate pro gol! Tiro de meta pra equipe de preto. Só dá branco, hein? Só dá branco e você viu quem parou o Denis. Observa de novo pra você. Negrete, olha lá. Tá na frente, ó. É, Negrete. Negrete na frente. Também o outro que joga bem, viu, Dandão? Engana, não? Engana um pouquinho, mas é bom jogador. Bom jogador. Sabe jogar também. Negrete é... Perninha e canhota é diferenciada. Vem o time de preto. Emerson, Royal, arrumou. Vai bater pro gol. Segurou, bateu, explode na defesa do chute do Maicon. Quem será que faz o primeiro gol, hein? Vai levantar a bola na área. Arrubou, voltou no Royal. Ajeitou, Richardson. Devolveu, isolou! Fala comigo, Brasil. Mande uma mensagem. A hashtag é. A hashtag é. A hashtag é. Vamos botar estrelas no Sport TV. Mande sua mensagem aí pra hashtag estrelas no Sport TV. Vai tocando no meio, se manda luva de pedreiro. Já pintou no campo ofensivo. Vai embora o luva. Já entregou na direita. Vai pra dentro. Limpou. Bateu pro gol deles. Bola fora. Oi, Marina. Olha, só fazendo uma correção aqui na escalação, tá? Porque teve um desfalque de última hora no time preto. Gabriel Magalhães. Olha o drible. Bateu o rasteirinho pro outro lado. Dominou. Limpou. Bateu o Maicon. Mergulha pra fazer a defesa do Lincoln. Vem na sobra. De novo pro Maicon. Eita canela. O Luiz Gaspar é filho do Edu, viu? Filho do Edu Gaspar. Fala do Emerson. Linha de fundo. Tocou pra trás. Vai chutar pro gol. Furou. Richard Mison. Arrubou. Vem chute. Progou. Vem cá. Combinado é não fazer gol. É isso? O pior, né? O pior, né? O pior que tentou fazer tirando do goleiro mesmo. Bateu forte. Não foi aquela brincadeira que você chega na frente do goleiro e quer tocar de leve. Cobre o goleiro. Olha pra você ver o Richard. Você dá o passo perfeito por aí. Ó, a batida. De bico. E aquele passo anterior do Douglas Luiz também foi brincadeira, hein? Foi de bico. O bico dele pegou todo o torre. Sabe quem fez isso aí? Leivon. Olha a bola pelo lado direito vem o time branco. Felipe Araújo já pediu. Ele bate pro gol. Desvio lá dentro. Gol do time branco. Vamos comemorar igual o Luva lá. Sim. O Negrete tá doido pra dar um gol pra ele. Não, o Negrete. Tá de brincadeira, Negrete. Vamos ver de novo. Olha que jogadaça pelo lado direito. Foi gol contra. E aí o Fernandinho. Não, o Negrete já tava lá, fingindo que era dele. Olha, o Tetinho fez gol contra o Tetinho e Paulo Luandes. O Tetinho tava chamando isso já, viu, Leandro? Já duas vezes ele tá ali próximo dentro da área. É o Alan Alves que perguntou aqui, ó. O Alan também, hein, Alan? Ó, 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 o Felipe. Felipe Araújo bateu pro gol. Ah, o Filipão. Ô, meu garoto. Olha lá, Bebo, olha lá, Bebo, Richard. Ó, ó o pombo. Ó o pombo. Solta o pombo, pombo. Fora. Você vê que eu tô fugindo da perrinha. Pergou ou não fez, Bebo? Infelizmente fiz, meu irmão. Mas não vale nada, meu irmão. Não vale, não vale nada. Quando tinha que fazer, eu não fiz. A hashtag é estrelas no Sport TV. Tô esperando sua mensagem. Várias apostas. Jantares, churrasco. Você vai me servir a noite inteira. Olha o Emerson Royal. Emerson pro pombo. Richardson fez o passe. Bateu pro gol. Mergulha o goleiro. Largou. Deu um tapa nela. O goleiro é bom. Pegou Lincoln. Lincoln é goleiro profissional. Num gramado terrível. E a gente tem um gramado como esse na quinta divisão inglesa. Perfeita a sua colocação. Você vê como a bola corre diferente. O domínio é diferente. O jogo fica mais movimentado. Vai lá, Bebo. Tem defesa não, cara. Tem zagueiro não. Vem mais um. Não vai fazer não, gente. Pelo amor de... Nossa senhora. Meu Deus. Aí tá de brincadeira. Eu vou embora. Tinha cinco contra um. Tinha ali de dois itários. Eu acho que era cinco contra um. Um é o goleiro. O goleiro é o goleiro. Olha o time de branco de novo. Linha de fundo. Tocou pra trás. Pintou o Negrete. Gol do time de branco. Vai, comemora o Negrete. Vamos ver o recado. É um recado não ao racismo, né? Vini, meu irmão, sempre com você. Recado importante. Mais uma mensagem que vai atingir o mundo. Gol do Negrete. Não ao racismo. E nota-se que tá bem emocionado o Negrete. E o juizão tá expulsando o não Negrete. Obviamente, ao racismo. Que é o que a gente tem que fazer. E ajudar nessa causa aí. Que é de todos nós. É de todos não racistas. Na luta contra... Não digo nem que é contra o racismo, não. É contra os racistas. Pra acabar com o racismo. Parabéns ao Negrete. Os dois momentos. Lembra do gol e da comemoração, meu irmão. A comemoração lembrou muito. O Paulo Nunes nos anos 90, meu irmão. Ele levantava muitas camisas. Muitas, muitas, muitas. Haja café, meu irmão. Olha o Richarlison no X1. Passou. Pintou Douglas Luiz lá dentro. Gol do time de preto. Douglas Luiz. Ah, ele de volta no Vasco, hein, galera. Ladraga que tava. Sonhando já, meu irmão. Sonhando já, meu irmão. Eu não. Tô falando com a galera do Vasco. Não, então. É, galera do Vasco. Olha a jogada do Pombo. Douglas Luiz de primeira. Joga pro fundo no gol. Deu um tapa bonito, né? Bonito e sem chance pro Lincoln, né? Ele faz que vai bater no canto esquerdo e joga no canto direito, tirando. Outra jogada também do Richarlison. Tá querendo o jogo. Manter a forma, né? Mas ele vai entrar de férias agora. Não, ele tem que convocar. Ele tem que convocar. Antes tem o Brasil. É. E agora o contra-ataque, ó. Denis de novo. Denis tá levando esse time nas costas. Denis. Vem mais um. Na cara do gol. Limpou. Bateu lá dentro. Paul Onsen. O Denis, hein. Olha a arrancada. Muito bem não tem defesa o time de preto. Tava todo mundo na frente, né? Ah, olha a volta do Clayton tentando. Mas não tem jeito, né? A bola caiu no pé do Paul Onsen. Paul Onsen. E ele só tirou do goleiro, né? Sem defesa também não dá, né? O time de preto tá igual o Índio, né? Só quer atacar. O Paul virou paulão, galera. Paulão. É. Melhor, né? É. Vai fazer mais do que esse gol aí. Porque ele tá no pique do Negrete. E tá fazendo a graça dele. Vai, Pombo! Vai, Pombo! Pra dentro dos caras. Pombo limpou. Passou pelo primeiro, Mariano. Pombo. Ruim. Vai lá fora do pendão. O Hernani foi de prima, ó. Levou. Não vai, né? Não vai de primeiro. Vai. Um jogador comum, Chávez, não vai de prima. Ele só esperou. Emerson Royal fez o passe pro Douglas Luiz. Cavadinho é golaço. Gol do time de preto. Cria de São Januário. Não cria. Douglas Luiz. Ele de novo. Ele de novo. E olha a tranquilidade na frente do goleiro, Gandan. Olha a dificuldade da cavadinha. Vamos ver. Pressão sobe, né? Fica nervoso. Tranquilo. Bate consciente. Gente, são esses golaços. Aí o Emerson Royal só distribuindo no tapa. Vários ângulos pra você. Olha o Emerson Royal. Hoje o toque na entrada da área. Devolveu. Faz Emerson. Aí, ó. Tá aí o que você queria. Bola lá dentro. Emerson Royal. O goleirão. Não deu, né, goleirão? Tá feia a coisa, meu garoto. Levou mais um. Ó, o Emerson Royal jogando de meia. Do jeito que ele tá jogando. Vai ter time do Brasil querendo contratar, hein? Pra jogar nessa função. E levezinho, você viu? Chamou a cabela. Apareceu. Tirou do goleiro. Tá querendo o jogo. Pela dedeira, Gandan. Tem que fazer o gol. Tá certo. O Richarlison. O Felipe Araújo. E o Luva de Pedreiro. Tem obrigação de gols. Aí o Douglas. O Emerson pediu. Toca e toca pro Richarlison. Vai bater pro gol. Do cantinho. E ele toca na bola. A galera vai à loucura. Vem pra tabela aí. Emerson Royal deu um tapa na velocidade pro Douglas Luiz. Vem cruzamento. Rasteirinho. Mergulhou o goleiro. Largou. Nossa senhora. Marlon. Não, Felipe, né? 7-7. Mudou? 7-7. Ah, Felipe, jogador do... Ai, é calônio. O cara é profissional. Exatamente. Olha lá. A bola. Olha. Afeição dele. Douglas Luiz. Pombo. Pombo. Pombo Correio. Vai, Pombo Correio. Nossa. Fala, Marina. Só pra esclarecer. O Luva de Pedreiro saiu sim, mas só pra descansar, tá? Ele volta daqui a pouco. Disseram que ele volta. E tem muita gente querendo entrar de fato, como você falou. Então, é por isso que tem várias substituições. Todo mundo quer jogar. Ai, papai. Tá divertido, hein? Olha o Douglas. Chamou pra tabela. Arrumou. Royal. Tocou no Pombo. Vem gol. Nossa, gente. Na moral, é brincadeira jogar por cima do gol. Eu acho que a parada é essa. Termina com L o nome dele. Esse é o Mycon. Do A.E.K.A. também, olha lá. Ah, ele voltou. Tá com frio o Luva, hein? Trocou a Luva, hein? Agora vai, hein, meu irmão? Olha o Royal. Pênalti. Tatu bonita, né, rapaz? Do Pombo ali no pescoço. Correu pra bola. Pombo. Bateu lá dentro. Cadê a dancinha do Pombo? Ah, ele foi pra galera. Devia ter uma lei de proibir jogador sair do Brasil. Imagina o brasileirão com essa galera toda aí. A menina que entrou, Dadão, é a Lírian Santos, influenciadora digital. Olha o gol aí do Emerson Royal. Chega ao quinto gol, o time de preto. Lá em cima. Olha lá a Lírian lá. É ela que eu tô falando. É dela? É. Olha o laço! Pintura! Lá do meio da rua, rapaz. Olha isso. Foi conduzindo e sentiu confiança. Nesse momento o quê? Veio a confiança. Aí o cara soltou o canudo. Tá de brincadeira. Tá chegando. Só não faz gol, garoto. Tocou. Felipe Araújo. Felipe Araújo. Tá de brincadeira, Filipão. Desse amistoso, né? O Aek Alondon, que é um time amador, atualmente na 11ª divisão. Olha o Pazoldi. Pazoldi! Golaço do Pazoldi! Galerão, o galerão só aplaude o gol bonito. O negócio dele ali. Quer rir, quer rir. Quer rir. Olha o que ele faz. Ele pegou, cara. Aí o Negrete, número 7 da equipe de branco. Ah, Royal. Faz sinal, Royal. O cara é convidado, Paulo. Vai pro campo de ataque. Bota no Pombo. Pombo pega. Daí, Pombo. Daí, Pombo. E Charlson. Aí também tá de brincadeira, o Charlson. Estrelas no Sport TV. Vão na galera. Tá batendo. Filipe Araújo. Filipe Araújo. Espalma o goleiro. Os gols. Balde. Donadson e Feria. Tem sentido, né, Dono? É. Olha o toque pra trás. E Mendopombo. Deu o pênalti. Olha o goleiro. O goleiro tá certinho no meio. Goleiro certinho no meio. Negrete bateu lá dentro. Pode ter o aflato. Olha aí. Filipe Araújo. Ah, Filipão. Voltou pra ele. Bateu lá dentro. Gol do Filipão. Em homenagem ao Vini Júnior, levantando a camisa. Eu acho que isso é importante. O Charles falou sobre isso. Cada pontinho que você vai divulgando essa disseminação aí de antirracismo é importante. Olha o Paulão. Olha o Paulão. Paulão lá dentro. Gol do time de branco. Pra selar a vitória. Gol dele. Paulão. Também conhecido como Paul Ozio. Nosso Paulão, né? Paulão. Paulão da massa. Paulão da massa. Da galera. Bom jogador, hein, Paulão? Bom jogador, velocidade jogador, né? É um profissional. Bom passe do Felipe Araújo. A gente falou que o Felipe Araújo sabe jogar. Tava meio tímido no jogo. Se soltou agora. Se soltou agora. Depois do gol, ganha confiança. O seu vídeo pode parar na nossa programação. Então bota na sua rede social e marca a hashtag Comemora Pelé. Publique seu vídeo em homenagem ao rei do futebol. Olha o toque pro gol. Mais um do time de branco. Felipe Araújo. Vamos pular. Aquela parte que eu ganhei do futebol. A música é boa, rapaz. É, gostei. A música é boa, rapaz. A taça não merece tirar seu batom. Deixa que eu tiro que eu tenho o dom. Acho que eu errei a letra. Mas o ritmo é mais ou menos esse. O ritmo só tá corretinho. Felipe Araújo. Viu o toquinho não? De primeiro no cantinho. É o que sabe fazer. Respeito. Depois arruma um convite pra pro show do... Você quer? Termina o jogo. Grande festa do esporte. Festa que ajudou muita gente. O ingresso, um quilo de alimento não perecível. Festa que ajudou muita gente.